Ora sejam bem vindos ao nosso primeiro vídeo, neste vídeo vou fazer um pequeno tutorial a explicar como criar uma pasta protegida por uma password onde temos guardado documentos importantes ou outras coisas que queremos guardar só para nós para que ninguém tenha acesso. Eu criei esta pasta com o nome privado, uma pasta normal como podemos verificar, vou utilizar este documento de texto para criar ou fechar o bet com a password ou seja não é preciso nenhum software especifico apenas este documento de texto onde já tem aqui a programação feita só temos que alterar aqui password pela nossa password que escolhermos, vou dar o exemplo de uma palavra para a segura para ser difícil o acesso, tenho aqui letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, vou guardar este fecheiro com o nome privado no ambiente de trabalho e vou utilizar a extensão .bet para converter para o fecheiro com o password, tem de ser mesmo necessário o .bet senão não vamos conseguir criar o fecheiro. como podemos verificar o fecheiro foi criado no ambiente de trabalho, vou colocá-lo na pasta que criei com o nome privado, vou atualizar já tem aqui como podemos verificar, sempre que quisermos abrir o fecheiro .bet a nossa pasta e colocarmos aqui fecheiros importantes ou outras coisas, convém sempre fechá-la para manter os fecheiros que estejam lá seguros, sempre quisermos entrar colocar a palavra passe correta, como podemos verificar eu não coloquei e apareceu a pasta incorreta. Isto funciona como uma pasta normal, também podemos criar aqui pastas, abri-las, mover para outros sitios, etc, etc. E é isto. Espero que tenham gostado do vídeo e da explicação, espero que estejam ficado a perceber como funciona. Eu vou colocar o fecheiro password na descrição do vídeo e se gostaram realmente deste vídeo, coloquem gosto e partilhem com os vossos amigos para ajudar na divulgação do vídeo. obrigado e até uma próxima vez.